Música Ministro Nef Cordeiro recebe homenagens em sua última sessão no Superior Tribunal de Justiça. Após a publicação no Diário Oficial do Decreto de Aposentadoria, o ministro Nef Cordeiro, presidindo pela última vez a terceira sessão do STJ, se despediu dos demais ministros. Fui muito feliz fazendo o melhor trabalho que pude em mais de 30 anos de magistratura. Sou ainda mais feliz ao testemunhar a qualidade, o caráter e o esforço dos juízes do Brasil, que vossas excelências tão bem representam. Após 32 anos de atividade jurídica, sete dos quais passados nos colegiados de direito penal do STJ, o magistrado, que sempre integrou a sexta turma e vinha presidindo a terceira sessão, foi homenageado pelos colegas julgadores. Demonstrou, no julgamento do colegiado, verdadeiro espírito público, compartilhando perspectivas lúcidas, externadas na simplicidade e profundidade dos argumentos, que enriqueceram os debates em busca das melhores soluções, sem nenhum resquício de vaidade. O preventivo de seus votos e decisões falam por si. Isso foi ressaltado também agora nessa oportunidade pelos colegas. É obra que fica registrada na memória escrita da história deste tribunal para ser lembrada e revisitada. Foi um dos maiores juízes da área penal desta casa. O ministro Sebastião Reis Jr. lembrou de um voto proferido por Nefe Cordeiro durante um julgamento de habeas corpus. É bom que se esclareça em, anteventuais desejos sociais de um juiz herói contra o crime, que essa não é, não pode ser função do juiz. O juiz não enfrenta crimes, o juiz não é agente de segurança pública, não é controlador da moralidade social e dos destinos políticos da nação. Os demais ministros da terceira sessão também lamentaram a saída e destacaram as qualidades pessoais e profissionais do ministro Nefe Cordeiro. Representantes da Advocacia e do Ministério Público também prestaram homenagens. Nesse tempo de muitas leis, é necessário uma voz de jurista, como ele é, para estabelecer o equilíbrio, a boa interpretação. Natural de Curitiba, Nefe Cordeiro foi promotor, juiz de direito e juiz federal. Entre 2002 e 2014, ocupou a cadeira de desembargador no Tribunal Regional Federal da 4ª Região até ser nomeado ministro do STJ. Com a aposentadoria do ministro Nefe Cordeiro, assume a presidência da terceira sessão o ministro Reinaldo Soares da Fonseca.